A imigração para o Canadá é uma questão fundamental. Não é opcional para o governo canadense trazer imigrante ou não. Há poucos dias eu fiz um vídeo onde eu falei e mostrei o ministro da imigração, juntamente com o ministro do trabalho, se pronunciando e mostrando que até 2030, toda imigração canadense, todo desenvolvimento econômico do Canadá será baseado na chegada de imigrantes. O que acontece é que o Canadá, nesse momento, ele está realmente reajustando a rota e deixando de trazer muitos estudantes internacionais para realmente trazer para dentro do país as pessoas com as qualificações necessárias e que irão resolver os principais problemas, os principais gargalos que hoje existem. Por exemplo, educação, saúde, construção, transporte, tecnologia, agricultura. Esses são os seis setores mais críticos e que o Canadá realmente precisa trabalhar para continuar crescendo, produzindo, reduzindo e estando entre os melhores países do mundo para se viver igual é atualmente. Nesse vídeo eu vou trazer para você mais uma sinalização, mais uma oportunidade. Semana passada teve evento de recrutamento no Brasil. Eu já acabei de divulgar um outro evento, uma feira que esteve ontem da província de Newfoundland e Labrador. Divulguei também a feira que vai acontecer no Brasil em dezembro do Quebec, em Tete. E agora, acredite, é outra feira de recrutamento virtual. Quer saber tudo? Como participar? Quer saber se esse setor, se essas vagas são para você? Bora lá! Vem comigo, filhão! Fala, filhão! Beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil. Aqui eu ensino as pessoas comuns a chegarem no Canadá através de uma oferta de trabalho. É isso mesmo, chegar contratado, ganhando em dólares depois de duas semanas. E eu ensino isso porque este foi o caminho que eu percorri. E nessa caminhada aí já ajudei mais de centenas de famílias a realizarem o mesmo objetivo. Estou muito feliz porque as feiras não param de acontecer. E nesse vídeo eu tenho mais uma feira para divulgar. Então, atenção, papel e caneta na mão, porque a data para inscrição está em cima. Você vai terminar esse vídeo. Assista esse vídeo até o final. E saindo daqui, você já vai fazer a sua inscrição para esse evento que irá acontecer no mês de novembro. Beleza? E filhão, antes de compartilhar a tela com você aqui para essas vagas, para esse evento de recrutamento que estará acontecendo online, quero só dar uma panorâmica rápida aqui. Ontem, o governo canadense anunciou os novos números, as metas para residente permanente no ano de 2025 e 2026. Houve uma diminuição ali nos últimos três anos. O Canadá trouxe aproximadamente 500 mil pessoas como residente permanente. Eu venho sinalizando isso aqui, venho batendo na técnica, o perfil que o Canadá normalmente trouxe. Em vários setores, não atendeu a necessidade do país. E agora também eles resolveram baixar um pouco, baixar a régua aí. Então, de 500 mil pessoas, acredite, vão trazer agora aproximadamente 400 mil residentes permanentes por ano. É um número muito elevado, baseado nos números anteriores que o governo trazia, que era na faixa de 300, 350 mil pessoas. Ou seja, a imigração não vai parar. E diante de todas essas mudanças, muitas pessoas que nos acompanham aqui me mandam mensagem, filhão, você faz consultoria, eu preciso saber qual é o melhor caminho para mim, é a job offer, é o estudo. Tem uma outra forma, porque eu não tenho uma profissão em demanda. Então, pessoal, eu quero falar com vocês aqui da Gol Norte. A Gol Norte é a agência de imigração parteira do Canadá Brasil. Eles têm uma equipe especializada e credenciada para fazer essa orientação individual e realmente identificar qual o melhor cenário para você e para a sua família. Eles vão fazer uma análise do seu perfil e avaliar as melhores possibilidades, os melhores programas, as melhores regiões de acordo com o seu perfil. E o que você precisa fazer para melhorar também, para ter e aumentar as suas chances. Eles também fazem aplicação de todos os tipos de visto. Se você está vindo visitar, vindo fazer uma visita exploratória, se você está vindo fazer colas, se você está vindo com job offer e se você já está aplicando para a sua residência permanente, eles realmente tomam conta de todo esse processo para você. Para entrar em contato com eles, é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para canadabrasil, arroba golnortesa.com ou você pode clicar no link aqui da descrição desse vídeo que você já vai ser direcionado diretamente para o formulário e agendar o seu atendimento. Beleza? Bora lá, então? Gol Norte é a solução para te dar clareza em qual o melhor caminho para você e a sua família. E sem mais delongas, se você não é inscrito, aproveita e inscreva-se aqui no canal, porque se tem oportunidade para você chegar contratado, o cara da Brasil larga da frente, sai em primeira mão e compartilha com você. Então, vou aqui compartilhar a tela, porque eu estou muito, muito feliz nessa sexta-feira, tá? Feira de recrutamento para acontecer online oficial do governo Caradense. Olha só, estou aqui no Destination Canada Mobility Forum e aqui nesta página, deixa eu rolar aqui para você entender, site oficial do governo, tá? Essa feira vai acontecer nessas áreas aqui, essas três áreas, galera. Turismo, hospitality e culinária, ou seja, turismo, hotelaria e alimentação. Ela vai ser no dia 13, 14 e 15 de novembro, ou seja, daqui 20 dias aí, mais ou menos, é o prazo para você estar participando dessa feira. E só repassando aqui, essa feira, ela vai de encontro com aquilo que eu tenho falado aqui sempre nos últimos meses, tá? O Canadá está priorizando algumas áreas e alguns setores, e um deles é para quem fala francês. Então, essa feira está aqui, ó. Virtual Job Fair é uma feira virtual para falantes de francês e bilíngues, tá? Se você fala francês, você tem chance. Se você fala francês e inglês, você ainda aumenta as suas chances, beleza? E está falando aqui, ó. Candidatos com experiência e treinamento na área de hospitality, hospitality, que é hospedagem, que é hotelaria, tudo que envolve o turismo. Isso aí é muito forte no Canadá. Culinária, que é a área de alimentação, outra área que centenas de seguidores do Canadá Brasil também conseguiram oferta de trabalho e outras posições no setor de turismo. Então, isso aqui é muito interessante, porque às vezes você fala, filhão, eu não sou cozinheiro, eu não sou camareiro, eu não sou front desk, será que não tem nada para mim nisso aí? Tudo que estiver envolvido no turismo, você pode se qualificar sim. Ok? Agora, detalhe muito, muito importante. O cadastro, o registro, é para ser feito até o dia 27 de outubro. Ou seja, você tem dois dias para fazer as suas inscrições. É só clicar nesse link aqui, ó. Check our website to register. Vou clicar aqui, eu não sei se vai ir direto lá para a página. Deixa eu ver aqui. Isso, já compartilhou aqui com vocês, ó. Aceitar? Então, vai ser uma feira online. Aqui você vai encontrar todos os detalhes. Essa foto aqui, ó, provavelmente deve ser de Benf ou de Camor. Eu estive lá em Alberta. Gente, turismo em Alberta é fortíssimo. Vocês têm que entender e ler o que o governo canadense está precisando. muito forte. Tem o Gilção, que trabalha em Benf. Tem uma outra pessoa do SOS, do Canadá, né? Que está indo para lá agora, para Benf também, no início do ano. Um aluno nosso. Então, o turismo é muito forte. As datas aqui, ó. 13, 14 e 15 de novembro, 3 às 8, horário de Paris. Ou seja, são 4 horas à frente do Brasil, mais ou menos. Então, se é 3 horas lá, vai ser 11 horas da manhã aqui. Então, começa 11 horas da manhã essa feira. Beleza? Participe como candidato. Participe como exibitor, como empresa. Isso aqui vai ser muito top. Esse evento aqui, ó. Presta atenção. Esse evento é organizado pela imigração canadense. Vocês não estão entendendo. É coisa oficial. Isso aqui não é pegadinha, gente. Isso aqui não é clickbait. É oficial do governo canadense. As oportunidades estão aí. Quem está preparado vai nadar de braçada. Participe como candidato. Aqui fala os requisitos, mais uma vez, né? Para você que é falante de francês e bilingue, tem experiência em hospitalidade, restaurante e outras ocupações no turismo. E, mais uma vez, está procurando oportunidade no Canadá. Olha isso. Outside Quebec. Se você está procurando oportunidade no Canadá e fala francês em outras regiões, sem ser o Quebec, ok? Para participar, é gratuito. É free, tá? Apenas com convite. Você precisa apenas do convite. Para participar, você precisa se registrar primeiro e fazer o upload do seu resumé, tá? Em francês e inglês, no formato canadense. É isso que a gente ensina também lá no SOS, tá? Então, durante esse evento, está aqui, ó. During the Fair, você pode se conectar online com empregadores canadenses. Então, pessoal, mesmo que você hoje não tenha experiência, segura essa dica aqui. Mesmo que você hoje não tenha essa experiência comprovada, ou você acha que você não tem um tempo suficiente, tá? Faça o seu cadastro. Porque ali, se você tiver acesso aos empregadores, futuramente você já vai registrar isso aí, você vai poder enviar diretamente para eles, né? O seu resumé, a sua candidatura e já ter com a outra chance. Olha, eu estive participando da feira de recrutamento, eu entrei em contato com a equipe aí da empresa X, né? Eles me passaram aqui o e-mail do RH. Hoje, eu estou fazendo a minha candidatura porque estou preparado, tenho experiência nessa área e acredito que eu posso realmente agregar e fazer uma contribuição significativa na empresa aí do senhor, tal, tal, ok? Então, muito importante você participar, mesmo que você não esteja 100% preparado e você vai fazer essas conexões, network é tudo, ok? Você também terá informações e contato com agentes de imigração, pessoas que vão te orientar, te dar dicas relacionadas à sua chegada no Canadá, onde você vai encontrar um serviço de atendimento a newcomer, né? Que é pessoas recém-chegadas, de novos imigrantes. Também você vai ter disponibilidade lá dentro dessa feira para fazer essas questões aí e fazer esse contato, beleza? A conferência também, esse evento de recrutamento, vai te dar um overview, né? Uma visão geral do turismo, da hospitalidade e da culinária, dos setores de culinária. Vai falar para você o panorâmico, quantas pessoas empregam no setor, áreas em demandas, tudo isso aí relacionado, eles vão fazer essa apresentação mostrando esse mercado, como que esse mercado funciona lá no país. Para você registrar, é só clicar aqui, ó. As inscrições são do dia 23 de setembro até o dia 27 de outubro. Então, outubro é agora, faltam dois dias para você fazer o seu cadastro, fechou? Só deixar, só clicar aqui para você ter acesso a todas as informações oficiais do governo caramense. Faça a sua candidatura, deixa eu voltar aqui. Faça a sua candidatura, faça o seu resumir aí em inglês, em francês. Se você é o profissional que tem experiência nessas áreas que eles estão falando aí, não deixe de participar, porque, mais uma vez, filhão, você precisa de apenas um sim, tá? Não esqueça disso. Um sim pode mudar a sua vida e a vida da sua família, da mesma forma que mudou a minha e que já mudou a vida de centenas de seguidores que já chegaram no Canadá. Bom, filhão, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem essa experiência profissional, não deixe de fazer o seu cadastro, tá? Para você estar aí na frente e conquistar a sua oferta de trabalho e realizar esse sonho de morar no Canadá. Beleza? Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Já é inscrito? Esmaga o botão do like. E lembrando, tá? Estão abertas as inscrições para o curso de francês simplificado, para você aprender inglês de uma maneira rápida, com método, que funciona e que já ensinou milhares de pessoas a falar francês. Tá com preço super promocional, bônus também, excepcionais, apenas para você que acompanha o Canadá Brasil. Só clicar aqui na descrição também e garantir a sua vaga. Não sei quanto tempo vai durar, né? Não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas é por tempo limitado. Fechou? Bora lá, então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço! Um abraço! Um abraço!